Salve, salve! Seja bem-vindo ao seu canal focado em concursos aqui no YouTube. Eu sou o professor Marcos e vou falar com vocês sobre essa notícia em relação à convocação dos aprovados no concurso dos Correios 2024. Trazer tudo aqui direitinho para você que vai fazer esse concurso saber exatamente aquilo que deve acontecer. Lembrar que eu tenho preparação para esse concurso, estou deixando tudo na plataforma, deixei uma parte de legislação para você já começar a estudar, a parte específica dos Correios. Tem meu curso de Matemática e Raciocínio Lógico lá, o e-book com a parte de Matemática e as vídeo-aulas de Raciocínio Lógico que eu estou gravando. Também tem a parte de Português no e-book. Estou deixando tudo arrumadinho lá para você ter uma base e saber exatamente aquilo que você precisa estudar. Logo, pessoal, dá uma conferida no link da descrição e vem com a gente se preparar para o concurso dos Correios, beleza? Muito bem, pessoal, bora para o vídeo! Bem, galera, em relação ao concurso dos Correios 2024, o que acontece? Acontece que todo mundo esperava esse edital ainda em setembro e a gente está vendo que ele vai sair apenas em 9 de outubro. Com isso, as provas ficaram lá para 15 de dezembro, pouco mais de dois meses, a partir do momento que o edital for lançado, que vai ocorrer essa semana. Com isso, pessoal, praticamente inviabiliza o que o presidente dos Correios falou sobre convocações em 2024, tá certo? As chances disso acontecer são praticamente zero, porque existe um certo tempo, um rito a ser seguido aí para qualquer concurso. A gente tem as provas, depois sai o gabarito extraoficial, existe um tempo para impetrar recurso, depois é lançado o gabarito oficial, depois disso que existe um tempo para colocar aí os resultados das provas objetivas e até chegar na homologação do concurso, onde vai permitir que de fato o Estado faça alguma contratação, isso aí, no mínimo, se eles correrem muito, vai levar cerca de um mês, tá certo? Levando aí para janeiro ou fevereiro as primeiras contratações do concurso Correios 2024, tá bom? Essas contratações, elas devem ocorrer de forma constante durante todo o ano de 2025 e também 2026, porque esse concurso tem validade de dois anos e eles vão convocar nada mais, nada menos que quase 10 mil pessoas. Então, esse concurso, ele vai ter aí, vão chamar de forma contínua e sem sombra de dúvidas, eles não vão chamar só essas 10 mil pessoas, porque todo concurso tem suas etapas, as pessoas que são desclassificadas pelos mais diversos motivos e como é um concurso que vai ter dois anos de duração aí, a validade desse concurso vai ser de dois anos, muita gente às vezes passa num outro concurso ou ingressa num projeto pessoal que desiste da vaga. Então, esse concurso com certeza vai chamar cerca de 12 mil pessoas até o fim da sua validade aí, tá bom? Eu estou só aqui passando para vocês a realidade do que é um concurso, que muitas vezes você é a marinha de primeira viagem, né? Ou você está, começa a estudar agora, não tem muita noção disso, então para você ficar atento, que mesmo que você não entre dentro desses 10 mil, provavelmente até 2026, se você ficar ali pertinho, você deve ser chamado. Além de que, se for necessário, com certeza eles podem abrir alguma brecha aí de convocarem até mais pessoas, tá certo? Isso acontece muito aí por diversos fatores, tá bom? Mas o que era importante que eu queria comunicar nesse vídeo é que em 2024, infelizmente, pessoal, ninguém vai ser chamado, tá bom? As primeiras convocações devem ocorrer em janeiro, fevereiro de 2025, se estendendo até o fim de 2026, tá bom? Lembrar, galera, eu tenho preparação aqui para o concurso dos Correios, as melhores aulas de raciocínio lógico, além de todos os outros guias que eu estou deixando lá na plataforma para vocês. Assim que saiu o edital, eu vou colocar um cronograma lá também, para que você possa guiar direitinho, e também a minha ajuda direta, que eu vou estar dando para vocês lá no grupo do WhatsApp, tá bom? Então eu agradeço demais a todo mundo que vem acompanhando o canal, um grande abraço, até a próxima, valeu! I don't know what you want E aí E aí Obrigado.